Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim falar um pouco sobre os 9 meses de transição capilar. Bom, se você é novo aqui no canal, chegou agora por esse vídeo, eu faço vídeo de 3 em 3 meses, porque eu acho que se eu fizer todo mês fica cansativo. A não ser que vocês querem que eu faça todo mês, aí eu faço. Nesse trimestre, eu vou ser sincera pra vocês, eu não fiz nada. Tipo, tudo que eu fiz até hoje, continuei fazendo trimestre, são coisas que eu já contei nos outros vídeos. A única coisa que mudou foi o creme de cabelo, que não tá aqui. Mas é esse daqui. É esse que eu tô usando. E foi com ele que eu finalizei o meu cabelo pra fazer esse vídeo pra vocês. Como eu não tenho muita coisa que falar, eu vou mostrar meu cabelo pra vocês, pra vocês verem como está. Aqui da outras vezes, eu não trouxe ele finalizado, então vim mostrar pra vocês como está. Vou começar pela parte da frente, porque pra mim é a parte mais fácil, é a parte da frente. Essa daqui é a parte da frente do cabelo. Na parte da frente, geralmente eu faço o dedo liso, né? Tipo, eu enrolo com o dedo, aí ela fica mais definidinha mesmo. Gente, e fora os cabelinhos novos que estão nascendo. Por exemplo, olha esse cachinho. Essa parte aqui, ó, é a parte lisa. E olha como ela é fina, mano. E olha o cachinho que tá nascendo. Olha a diferença, cara. Eu acho incrível como o cabelo nasce mais saudável. Só por essa mecha dá pra ver a diferença, olha. Olha como essa mecha tá ralinha. E olha como tá nascendo um cacho lindo nela. Bom, vamos medir, né? Vamos ver quanto... Vamos ver aí mais ou menos o tamanho do meu cabelo aqui na frente. Mano, dá pra ter tipo uma franjinha já, né? Olha. Ok. Eu vou pegar o quê? Vou pegar uma mecha? Acho que uma mecha só, bem aqui do meiozinho. Pra conseguir medir certinho pra vocês. E aí eu vou medir. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ai, caramba. Calma. Dá pra ver agora? Oi. Tá mais ou menos uns 14. 14? É. Uns 14 centímetros, gente. Só de franjinha. Caraca. Lógico que ela encolhe, né? Calma aí. Vamos ver, assim, sem o cachinho mais ou menos quanto que tá. Desse jeito ela tá uns 10 centímetros. E aí quando eu deixei que ela fica tipo uns 14 centímetros. Ela tá tipo aqui. Na ponta do meu nariz. Mostrei a parte da frente. Agora vamos para a parte de trás do cabelo. Não sei se eu vou conseguir mostrar certinho pra vocês. Não, mas vamos... Ó. Essa é a parte de trás do meu cabelo. Sem divisão, né? Agora eu vou dividir ele. Eu vou dividir ele. Eu geralmente divido da orelha. A partir da orelha. Nossa, vai desmanchar todos os cachinhos. Calma. Pronto, dividiu meu cabelo. Vou virar agora pra mostrar pra vocês a parte de trás, tá? Como eu dividi agora, deu assim, uma bagunçada na parte de trás. Então se tiver meio assim, meio bagunçado, frisento, vocês me perdoem. Então. Esse é o tamanho... Esse é o tamanho que tá o meu cabelo na parte de trás. Ele tá desse tamanho. Mas ó. O cacho, ele tá mais ou menos... Ah, mano. A parte de trás é mais difícil de saber onde tá o cacho. Pera aí. O cacho dele vai mais ou menos até... Vamos descobrir. Aqui. E aqui? Ó. Até aqui mais ou menos. Tá vendo? O cacho vem... Deixa eu tentar pegar aqui... Isso daqui de baixo. Pra gente medir. Ui. Ó. Peguei aqui uma mexinha de baixo. Deixa eu jogar essa outra lá pra cá. O cacho vem mais ou menos até aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Isso aqui é a mexinha de baixo. E o cacho, ele vem até aqui. Esse resto tudo aqui, ó. É a ponta lisa do cabelo. E aí vem até... Tá mais ou menos aqui, ó. 16! 16 centímetros, cara. Como eu não enxiquei bem, deve ser mais que 16 centímetros. Mas tá por aí, gente. É. Uns 16 centímetros. Ai, que bonitinho! E encolhido. Quanto é que tá? Tá, vamos ver quanto tá encolhido. Tá mais ou menos aqui, ó. Encolhido. Aqui. Calma. Tô tentando sem mexer, ó. Só colocando o cachinho aqui, ó. É, tá uns 9, 10 centímetros também. Caraca, encolhe demais, né? Ô, louco. Mas é isso. Aí, tipo assim, tá uns 4... 4 não. Tá uns... 2? Uns 8 dedos, tá vendo? 8 não, 7, perdão. Tá uns 7 dedos aqui atrás. Eu acho que é isso, eu não sei. Vamos contar. É, tá uns 7 dedos, tá vendo? Uns 7 dedos de raiz. Aqui atrás. Agora eu vou fazer outra divisão no cabelo. Que é uma divisão mais aqui em cima. Que eu também gosto bastante de fazer ela. Ah, esse lado do cabelo já tá todo bagunçado, já. Vamos lá. Aqui em cima ele tá assim, olha. Bom, gente, esse é o meu cabelo. Pra mim tá crescendo bem. Tem, tipo, 14 centímetros de raiz, gente, esticadinho. Então, assim, tá crescendo muito bem, na minha opinião. Tá crescendo um esperado, né? Se tivesse um crescimento menos que isso, eu ia ficar preocupada. Ele tá crescendo por igual, né? Eu acho que se deram pra vocês perceberem. Geralmente falam que a parte da frente demora mais. Só que, assim, graças a Deus, comigo, ela tá evoluindo bastante, a minha parte da frente. Amém, Deus. Obrigada. A parte da frente, ela define mais que a parte de trás. Então, eu acho que eu vou ter alguns tipos diferentes de caixa no meu cabelo. Eu acho que a parte da frente é tipo um 3B. Eu não entendo muito de curvatura de caixa. Mas eu acho que a parte da frente, olha, tá vendo? É tipo um 3B. Porque ela define mais. Não sei. Então, eu acho que eu vou ter um 3A, um 3B. Se eu bobear, tem um 3C no cabelo, né? Não sei, gente. Eu não faço a mínima ideia. Mas é que, às vezes, eu acho uns caixos tão fechadinhos no meu cabelo. Que eu realmente... Ó, tá vendo? Parece que é um 3... Não sei se daqui é um 3B. É um 3B? Não sei. Já tô perdida, já. Na escravatura do meu cabelo. Só cortando pra saber. Só cortando, gente. Pra saber qual que é a real curvatura do meu cabelo. Porque nem é o mesmo assim. Eu acho que ainda não define tanto. Igual é pra definir. Porque o meu cabelo é grande. Vocês puderam ver, né? Ele é bem grandinho. Então, acho que é por isso que não define tanto, né? Pesa e o caixa ele cai. Daqui 3 meses eu vou completar um ano. E se eu pretendo cortar o cabelo? Não, eu não vou cortar o cabelo. É... Eu tava até pensando, assim, em cortar mais ou menos aqui. Mas eu não quero. Eu não quero. Quero cuidar do meu cabelo. Quero que ele cresça. Eu não tô cuidando só da raiz. Como eu também estou cuidando da parte de baixo. Porque essa parte de baixo, ela vai ser doada, gente. Olha isso. É muito cabelo. E eu não quero jogar fora tudo isso de cabelo. Então eu vou doar. Eu sempre tive essa vontade de doar o meu cabelo. Então eu vou aproveitar e vou doar. Porque pra mim, já não... Já não me faz tão feliz. Mas eu tenho certeza que esse cabelo pode fazer alguém muito feliz. Então, com um ano eu não vou cortar. Com dois anos eu não sei também se eu vou cortar. Então, assim, não esperem um big shop aí tão cedo. Porque vai demorar bastante ainda. Ah, eu acho que eu fiz prancha uma vez esse trimestre. Se eu não me engano, eu fiz prancha em outubro. E eu vou fazer prancha essa semana. Porque dia 19 é minha formatura. Então eu tenho que fazer prancha. Tenho que fazer não, né? Eu quero fazer. Porque eu não sou obrigada a fazer prancha. Então, é isso. Eu sempre gosto de estar atualizando vocês. O que eu faço no meu cabelo. E eu pretendo fazer uma coisa diferente no Natal. Então, acompanha aí no canal. Porque se eu realmente fizer, provavelmente eu vou gravar pra vocês verem, tá? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva pra não perder nenhuma novidade. Não esquece de me seguir também lá nas redes sociais. Principalmente no arroba Televisão da Sara. Que é onde eu mostro a evolução do meu cabelo. Eu sempre tô tirando foto e postando foto lá naquele Instagram. Então, se você não me segue por lá, vai lá seguir. E eu tenho um Instagram pessoal que é sarasilva03. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar aquele gostei aqui pra me ajudar. E de comentar o que você achou. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.